O que eu quero para o Brasil? É! Que país eu quero para o Brasil? Isso! Que Brasil eu quero para o futuro? Isso! Ah! É sobre aquele negócio da televisão, né? Isso! Exatamente! Ah! Ilusão! 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 Acabou! O negócio é você aceitar Jesus para ter essa salvação! Não existe Lula! Não existe Dilma! Não existe mais presidente nenhum que faça o Brasil melhorar! É daqui para pior! Você sabia que existe o inferno? Não sei! Pois é! Pois existe o céu e o inferno! Entendendo? E se você não quer saber ir para o céu, você vai para o inferno! Se é um dos dois, você vai ter que escolher! Qual é o que você quer? Quer ir para o céu! Então, meu amigo! Da igual para a frente! É isso aí! Acabou! Não tem mais! Ó! É gás aumentando! É o custo de vida aumentando! Tudo! Tudo! Acabou! Não existe mais negócio de dias melhores não! Os dias assim que nós temos que procurar Deus enquanto é tempo, meu amigo! Entendendo? Não existe! Não existe! Não existe mais país melhor! Não existe! Não existe mais país melhor! Não existe mais cidade melhor! É daqui para pior! Já acabou! O que eu quero para o meu Brasil é que o povo se converja! Entendendo? Reconheça que Jesus é o único salvador que existe nesse mundo! Que pode salvar nossas almas e ir para o céu! Entendeu como é que é o negócio? Entendi! Não existe negócio de país melhor não! É esse negócio aí! Ah! Vamos aqui e país melhor! Não existe não! É daqui para pior! Entendendo? Eu quero dizer que você não aceitou Jesus aí da feita! É! Porque Jesus está voltando! Voltar e achar nós despreparados! Tchau, Maria Preta! Entendendo? O país que eu quero é que o povo se converta! E aceita Jesus para a sua felicidade e ter o direito de morar no céu! Certo? Beleza! Muito obrigado! Bom dia!